Aquiles, vou fazer o primeiro toque na bola aqui com você, queria começar do começo, vamos falar, eu queria que você voltasse a 40 anos atrás, mais ou menos no final de 1982, comecinho de 83, período de gestação e nascimento da Mancha Verde, queria que você falasse pra gente quais as circunstâncias, como que foi aquele momento, quem eram aquelas pessoas, enfim, conta pra gente o comecinho, o nascimento dessa gigante. Beleza, Barone, é o seguinte, vai até um pouquinho antes, um pouquinho antes, vamos ali então puxar pra 79, final de 79, foi a época que eu comecei a frequentar estádio, o moleque, né, 16, 17 anos, o que que acontece, a torcida do Palmeiras, cara, ela existia, quem conhece o Morumbi sabe ali de famoso gomo, né, do Morumbi, eram divididos em 12 gomos, torcida do Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, do Palmeiras ela restringia só 3 gomos, às vezes 4, entendeu, era uma diferença muito grande, em cima disso aí tinha o massacre em cima da gente, cara, vestia uma camisa de Palmeiras, naquela época era uma coisa, era, você não vestia a camisa do Palmeiras, então o que que acontece, aí nessa época tinha turpe, muitas pessoas vão pensar hoje, falar, pô, isso não existe, torcida gigante, né, muito grande mesmo, pava um gomo inteiro no Morumbi, tinha Inferno Verde, Império, tinha alma, tinha comando, tinha mais outras torcidas lá, e aí, a turpe era uma torcida mais dedicada à festa, né, arquibancada, as outras já, uma torcida mais, sabe, de briga, né, porque era difícil mesmo, então a gente, eu como moleque, eu vi muita coisa, cara, eu indo para o jogo sozinho, eu vi muita agressão, entendeu, a palmeirense com camisa, meu pai de família, sabe, sendo tomado camisa dele, coisa, e aquilo ali foi, aproximando da arquibancada, você começa a conhecer as pessoas, então a gente fez amizade na arquibancada, não é que conhecia de rua, não, conheci na arquibancada mesmo, muitos, pessoal, da Inferno, da Império, e aí o que que acontece, foi se passando o tempo, e até que um dia que chegou na, na, no Pacaembu, se não me engano, 82, que a torcida jovem do Santos promoveu um massacre em cima da, 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 da Império Verde, da, da Inferno, tomaram faixa, não sei o que, praticamente acabou com eles, a gente falou, não, agora chega, aí a gente chegou e, e formou a mancha verde, a gente falou, vamos formar a mancha verde, a mancha já tinha um nome e tudo, não, não vou lembrar quem é que deu a ideia do nome, depois que evoluou rápido, ou seja, não foi a junção, né, aí viu o pessoal da, 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 da TUP também, que aqui andou o Marcelo, o Marcelo praticamente é um dos fundadores da mancha, né, e aí o pessoal da Inferno, o pessoal da Império, e essa molecada nova que, 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 sabe o que foi surgindo, o Cleo, o Eu, o Moacir, entendeu, o Paulinho, o Perugio, o Ricardo, a Tibaia já era um cara mais ativo, se não me engano, acho que, não sei se era, acho que era da Inferno, e foi isso, cara, esse, esse foi o nosso início. Legal, é, aqui eles, ainda nesse comecinho da torcida do Palmeiras, né, no comecinho da mancha, é, qual foi a principal dificuldade pra montar uma torcida naquele tempo lá, que, assim, naquele momento a TUP era a principal torcida, né, era a torcida que tava ali mais presente, qual foi o principal desafio de ter essa torcida, de montar essa torcida, de, de juntar a galera mesmo pra ir no estádio, como é que foi, qual foi a principal dificuldade aí pra, pra mancha se estruturar lá atrás? Cara, sem dúvida, o principal, a principal dificuldade era a financeira, porque a gente, a gente era o quê? A gente com 16, 17 anos, a gente trabalhava de office boy aí, ganhando salário, né, salário mínimo, não tinha uma, você não tinha um contato de, sabe, de dentro do Palmeiras, uma ajuda, você começa aquele trabalho, o que teve naquela época ajuda de pessoas importantíssima, cara, entendeu, como o Atibaia, que tinha um poder financeiro um pouco melhor, o Atibaia investia todo o dinheiro dele, cara, a vida dele investindo em, sabe, em torcida, e aí, o que acontece? Você tem que fazer bandeira, faixa, ônibus, você ia pro jogo, se quebra o ônibus, você tem que pagar, cara, não é fácil fazer torcida, cara, não é fácil você começar, entendeu, uma torcida, e é mais uma torcida que começou já perseguida, né, então o principal problema era, 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 era financeiro, o outro problema era a perseguição dos inimigos mesmo, entendeu, inimigos que iriam, de qualquer jeito, te aniquilar, não queria te aniquilar, não queria te deixar crescer, mas o principal foi o financeiro, e depois, politicamente, aí você vai, com o tempo, você vai tomando o corpo na arquibancada, vai crescendo, aí você começa contatos dentro do Palmeiras, três pessoas, o poder financeiro um pouco melhor, ajudar, e aí o próprio Palmeiras, com o tempo, conselheiro, alguém te reconhece, te dá uma ajuda de um ônibus, te dá uma ajuda pra você fazer uma bandeira, uma faixa, mas o começo mesmo, o principal, é o financeiro, foi o financeiro, foi a nossa grande dificuldade. Aqueles, e assim, como que era essa questão, tinha o problema do dinheiro, tinha o problema das brigas, como que era essa relação, você falou da, 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 que a Mancha Verde era perseguida pelos inimigos, e com a polícia também, era uma relação mais difícil naquele tempo, junto à polícia também, ou não? Cara, se falar pra você, bem mais difícil, bem mais difícil, é, hoje em dia, se você, você pega, aí você tem contatos, né, cara, você tem como chegar, tem reuniões do batalhão, pela época a gente vem de uma ditadura, né, a gente não pode esquecer isso aí, a gente vinha de uma ditadura militar, então os direitos ali eram os direitos de um cidadão, de pobres, ou sei o que, então a polícia queria saber, cara, mas aí tem aquelas pessoas que tomou a frente, por isso que eu falo, teve grandes nomes, o Dorival, que foi nosso grande presidente, cara, até um cara que tem que se falar muito dele sim, e ele era um intelectual, né, então esse lado ele fazia contato, cara, com a polícia, entendeu, então é difícil, cara, a gente foi, tinha muita repressão, muita, muita repressão, e ao contrário, ela só foi aumentando, porque conforme a gente foi aumentando na arquibancada e as cenas lamentáveis iam acontecendo, a gente era perseguido, cara, a gente era perseguido demais, e por incrível que pareça, cara, eu não sei, eu não sei explicar o porquê, tudo que ela, por exemplo, acontece, isso aí vai até hoje, né, acontece uma briga, alguma coisinha, que alguém joga uma coisa, a polícia, já naquela época, ela já tinha o lado escolhido, ela vem, a repressão vinha em cima da gente, é, lógico, ia em cima dos inimigos também, mas a repressão sempre foi em cima da gente, na época eu poderia dizer que porque a gente era minoria, mas a gente já teve maioria, a gente já viu que sempre a repressão é em cima da gente, a polícia foi um, sabe, foi difícil, cara, foi muito difícil, a gente foi muito, muito caçado, muito perseguido, entendeu, e as autoridades também, as autoridades também, com o tempo você vai ganhando força política, então você dá uma maneirada nisso, né, mas não foi fácil, cara, a gente era, a repressão era, era pesada, a polícia naquela época, ela tinha um aval que, embora naquela época também briga de torcida, né, você sabe, briga de torcida também não era considerada um crime, a polícia te prendia no estádio, ou brigando lá fora, eles te levavam um chiqueirinho que tinha dentro, todo o estádio tinha um chiqueirinho, você ficava lá, você tomava lá, você apanhava lá, tomava umas pancadas, você ficava lá, aí você só era proibido de assistir o jogo, acabava o jogo, 10 minutos depois eles te liberavam, você não ia na delegacia, não assinava nenhum BO, nem nada, nesse ponto era bom, mas você apanhava pra caramba, os caras te levavam um chiqueirinho lá e os caras te metiam uma torturazinha, era borracha mesmo e batia, então você era muito, era muito perseguido, é muito difícil essa época aí dos anos 80, foi muito difícil com a polícia, uma época de ditadura mesmo.